Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? O dia de hoje é a resenha de um produtinho maravilhoso, tá? Que vocês encontram aí em qualquer loja de cosmética. Gente, eu fiquei apaixonada por essa marca. É uma marca que dá pra trabalhar tanto como home care, como linha de salão pra fazer hidratações, tá? Na hora daquela escovação e tudo, que a gente gosta de dar aquele tratamento no cabelo da cliente, onde a escovação, esse produto é sensacional. Eu achei que ele deu uma hidratada e nutrida nos meus fios, tá? Qual é o produto da vez? É essa máscara de mandioca, que é da Wits Cosméticos Naturais. Gente, essa máscara é simplesmente sensacional. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela, já sabe, né? Se inscreve no canal, dá like, ativa esta bendita sineta e segue lá no Insta, porque lá eu posto tudo em primeira mão pra vocês antes de vir aqui pro canal. Então, simbora! A máscara de mandioca mais vitamina E possui uma fórmula equilibrada, rica em vitaminas, proteínas e minerais presentes no extrato da folha de mandioca. Auxilia no crescimento e fortalecimento dos fios, contribui para a restauração da friba capilar, da raiz até as pontas. Devolve os cabelos opacos, maciez, elasticidade e brilho perdido no dia a dia. Gente, essa máscara, ela é simplesmente sensacional. Ela tem um teor de nutrição maravilhosa nos fios. Eu iluvei o cabelo mecha-mecha, deixei essa máscara por 15 minutos nos fios, enxaguei, condicionei e finalizei escovando o cabelo e colocando na touca. E o resultado foi um cabelo sensacional. Eu amei esta máscara. Bom, meus amores, vocês viram aí, né? Todo o passo a passo pra vocês, completíssimo, tá? Eu finalizo o meu cabelo sempre com protetor térmico e seco o cabelo, faço uma escova e coloco na touca. Como eu fiz a progressiva, não precisa mais eu estar pranchando o cabelo, tá? Então, eu sempre seco o meu cabelo com o auxílio fazendo uma escova e coloco na touca. E olha o brilho que a máscara deixou nesses bebês. Olha isso. Olha esse brilho. Gente, o cabelo tá bem macio, bem gostoso de pegar no toque. Tá um toque assim, aveludado, bem hidratado. Olha isso. Apaixonada por essa máscara, tá? Ela é uma máscara desembaraçante. Quando você tá passando ela, iluvando o cabelo, você sente o cabelo desmaiar e desembaraçar nas suas mãos. É sensacional, tá? A máscara Vitz Mandioca Mais Vitamina E, ela hidrata os cabelos devolvendo brilho, elasticidade e a maciez perdida durante o dia a dia, tá? Ela ainda auxilia no fortalecimento dos fios e crescimento do cabelo, tá? Ela fala aqui que ela é uma máscara para cabelos opacos e sem vida, tá bom? E olha isso. Realmente, gente, ela cumpre o que promete. Nos meus cabelos, eu achei que ela deu uma nutrição, tá? Ela deu o efeito, assim, de nutrição. O cabelo ficou bem nutrido mesmo. E olha que meu cabelo, ele tá ultimamente bem ressecado e ela devolveu totalmente a nutrição dos fios. Gostei muito, tá? Vocês encontram essa máscara da Vitz em qualquer loja de cosméticos da sua região. É facinho de achar. Se eu não me engano, eu acho que eu paguei nela R$ 36,00, R$ 37,00 nesse preço, tá? É uma máscara que dá para você trabalhar no salão para fazer escovas simples, né? Escova simples, porque eu falo assim, a cliente só quer escovar e pranchar o cabelo. E eu sempre faço uma hidratação de 3 minutos ali mesmo, no lavatório, certo? Para dar aquela hidratada no cabelo antes de vir com a escova e a prancha. E essa máscara aqui, ela me serve muito bem para esse propósito, né? De fazer aquela hidratação rápida, porque eu vou ter um resultado excelente no cabelo da cliente. Gente, eu estou apaixonada por essa máscara. Apaixonada, olha isso. Amei, 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 amei. Na verdade, eu fui na hoje para comprar uma outra máscara, mas achei a proposta dessa aqui. Legal, resolvi trazer para vocês para testar. Ela é uma máscara meio assim, amarronzada. Não sei se vai dar para ver, porque eu enfiei o negócio aqui dentro. Eu vou botar assim, estão vendo? E ela tem uns pontinhos pretos na máscara, tá? Uma máscara bem serosa, emoliente e consistente. Máscara bem desembaraçante, tá? Você sente realmente o cabelo desembaraçando quando você está ali iluvando, tá bom? Essa aqui é a dica para vocês da semana. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.